Alô, nação vermelha e branca! Alô, minha escola querida! Vem comigo! Canta! Canta! Alegria da Zona Sul! É show de bola, ia-ia! Deixa a tristeza pra lá! Vem samba! O meu destino eu vi numa bola de cristal! Alegria campeã do carnaval! É show de bola, ia-ia! Deixa a tristeza pra lá! Vem samba! O meu destino eu vi numa bola de cristal! A alegria campeã do carnaval! Explodiu! Explodiu! É o Big Bang da criação! Surge! Surge o sol que aquece a terra! A lua de orgulho do dragão! Tirado! Se tornou realidade! Sobre rodas! Assim caminha a humanidade! E hoje? Hoje eu sou criança! Olha o nariz do palhaço! A bolinha de sabão! O rei mandou! O rei mandou! É carnaval tá decretado! No bola preta morte o seu rei bolado! Mas se pisar na bola tô bolado! Minha alegria vai rolar! Sou arredonda! Paixão! O homem vive um sonho tão bonito! Segue rumo ao infinito! Criadas num balão! Minha alegria vai rolar! Sou arredonda! Paixão! O homem vive um sonho tão bonito! Segue rumo ao infinito! Criadas num balão! Informa! Informa de bola é o ventre da mãe! Anunciando a vida que já vai chegar! Menina! Do jeito que você me olha! Me dando bola! Hoje eu vou te namorar! No bingo ou no bicho é sorte ou azar! Deixa a roleta girar! Roda baiana! Tem culinária neste tabuleiro! Nesta tabuleiro eu vou zoar! De bate bola o meu rio de janeiro! É show! É show de bola ia ia! Deixa a tristeza pra lá! Vem salvar! O meu destino enfim! Numa bola de pistal! A alegria campeão do carnaval! É show de bola! É show de bola ia ia! Deixa a tristeza pra lá! É show de bola! É show de bola! É show de bola! É show de bola! Simbora! Simbora! O meu destino enfim! Numa bola de pistal! A alegria campeão do carnaval! É show de bola! É show de bola! É show de bola! É show de bola! Seu realidade! Muito obrigado! Sobre rio! Sobre rodas! Assim caminha a humanidade! Alô meu presidente cê! Hoje eu sou criança! Olha o nariz do palhaço! A rainha de sabão! E o rei?! O rei mandou, porque é cada volta decretado Alô, bola salveira, com uma caneta Mostra o seu rei bolado, se bora, se bora Antes de pisar na bola, tô bolado Minha alegria, minha alegria vai rolar Vola redonda, paixão Vamos lá, meu povo Veja o sonho tão bonito, regrou o infernito Criados tão valor, minha alegria Minha alegria vai rolar Vola redonda, paixão O homem vive o sonho tão bonito Segue rumo ao infernito Criados no balão, em forma Em forma de bola, é o ventre da mãe Anunciando a vida que já vai chegar Menina, do jeito que você me olha Me dando bola, hoje eu vou te namorar Vindo no bicho, é só força Deixa a roleta girar Roda a baiana Tem culinária neste tabuleiro Alô, Bertriboli Nesta folia eu vou zoar Bateria é meu, meu rio de janeiro É só me bola, ia, ia Deixa a briga pra lá Vem salvar Vem salvar O meu destino eu vi Numa bola de cristal Alegria é campeão do carnaval É só me bola, ia, ia Deixa a tristeza pra lá Vem salvar O meu destino eu vi Numa bola de cristal Alegria é campeão do carnaval Explodiu Explodiu Opa, é o Big Bang da criação Surge o sol, caimbece a terra A lua, diamante o dragão Tirando, se tornou realidade Sobre rodas, assim caminha a humanidade Hoje eu sou criança Olha o nariz do palhaço, a bolinha de sabão O rei mandou, é carnaval tá decretado Não fala preta, morte e o seu rei bolado Mas se me dá na bola que eu vou lá